Música E aí manos, beleza? Aqui é o que eu falo, eu falo com mais uma vez aqui Mais um vídeo com o Drogas Mais uma tentativa Tomara que dessa vez não dê certo, né? Vou carregar aqui, levantar, subiu Atirou Mas só tem ninguém, que legal Tá, né? Então tá, né? 25, nego Ninguém foi capaz de ver Cadê? 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 Eu sou o Androxodelo falando isso aí? Cadê? Tá me caçando, retardado Eu vi ele, cadê? 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 Androxodelo, diga Vai! Eu brinco, tens... Vou hatch Caio no ponto, caio no ponto. Pelo amor de deus, caio no ponto, velho. Ninguém pode ir pra porra do ponto. Ah, vai se fuder. Como? Olha isso. Oh, louco. Quem sou eu, hein? Deixa eu carregar mais um negócio. Quero mais moralinho em V2. Tá, né? Então tá, né? Meu deus, mata esse cara aí, ó. Ah, bu... Negócio bugado, velho. Só um tiquinho de life. Valeu. Se você tá me ouvindo aí, é um vídeo muito pro futuro. Valeu. Não! 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 Tá! Tá só um negócio lá. Quanto é que eu to? 500. Eu volto para as Shadows. Na verdade, meu time vai ser retardado. ... 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 Um jogador de tanque? Porém que eu estou jogando com ele adiantadão nem para jogar alguma maneira mais atrás Por que você é mais autista, hein, amigo? Você vai morrer! Tu vai morrer, bicho! Tu vai morrer! Opa! Ué! Engraçado, né? Pai de time, filho da puta! Olha os caras! Vai ficar soboando Aham! Você está vendo como o cara está me focando, desgraça! Vai ficar soboando Até com muita pouca bril! Chega como não, velho! Peguei a demolida, ó! Cara! Eu odeio quando esse negócio não pega! Você clica na porcaria do negócio e não vai! Vai! Droga, lixo! Aham! Vai lá! Eu odeio quando é quebralo! Vá lá! O objetivo de matar os caras, né, velho? Vá lá! Vá lá! Temos na porcaria do nosso pé Vá lá! Não tem ninguém no ponto Esse cara está falando que eu não estou batendo Então, Tani Cara, esse aqui está fazendo a festa do lado Eu vou ficar calado, vou jogar na minha De boa, de boa, de boa Pronto 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 Eu estou corrigindo agora Mano D Postação O rei bombaçucinho aí, hein? E aí? Tá bom, hein? Não, 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 não mostra aí como que o cara me puxou O que que se lê que está fazendo lá atrás, velho? O rei bombaçucinho aí, velho? O cara me xingando, vamos ver, vamos ver os caras me xingando O cara dos caras me xingando aí? O cara dos caras me xingando aí, velho? Se queira o quê? Não faço milagre não, velho O cara dos caras me xingando aí? O cara dos caras me xingando ao bar que te repaira Já me xingando o geography ao que a ponte de unigung O cara das paradas me xingando ao norte de unesque い O cara do wi, xingando a ill única Oertenã do quê? O que é isso? A gente vai destruir a eles A gente vai destruir a eles A gente vai destruir a eles Morri O que esse cara está fazendo Eu sei que estou jogando aquela coisa Mas puta que pariu O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? que se pica aí. Vamos recuperar a vida, tem que visualizar o Androx. Androx não, uma cova. O que é que eu chamo de autista agora, velho? O que é que esse cara tá querendo da vida, velho? A vida fica na minha frente, se queria que eu fiz isso, o que? E você o que? Seis, cinco, quatro, três, dois, um, Overtime. 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 Oh, meu Deus! E aí E aí os caramba tá nem fudendo velho e aí e aí o Traqueiros atrás! Apenas o inimigo! Apenas o inimigo! Deixe seu rei um grande apoio! Pegou um negócio de defesa na última partida mesmo? Acho que dá para ganhar! Dá para a gente ganhar agora! Um pouquinho! Aí, eu tive que treinar os três velho! Você está falando bosta de mim aí? Vai ficar um pouco longe do microfone, né? Vai se lascar, mano! Estou jogando bem, velho! Se parar, dá para eu estar mais duas vezes! Um! 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 O rei bomba, o rei bomba ficou sozinho o tempo todo Espírito, o rei bomba, os espíritos, não restem O rei bomba, o rei bomba O rei bomba, a caída, esp catches No, trabalho O rei bomba moinho O que é isso? Abra a erros, abriu-se. Aí, vende. Daí, daí. Ganha porra do jogo pra vocês, sobrevain de filha da puta. Meu Deus do céu... Vai pro ponto, corno. O cara fugiu. Nossa, ainda dá, ainda dá. Nem? Aqui! Se ninguém fica no ponto, eu não dava over time nunca. Pronto. Nossa, percebe a minha jogada, percebe a minha, hein, velho. Mentira, eu não fiz porra nenhuma. Esse cara ficou o tempo todo sozinho, velho. Sozinho. Xinga mais. A partida foi boa. Eu joguei bem, joguei bem. Nossa, o cara matou, ah, e fugiu, aí o pipi voltou. Não, galera, o vídeo é esse, se você gostou, dá like, compartilhe, se inscreva. Tudo de bom sempre, é isso aí. Valeu, falou, e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.